Chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Eu lembro que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo aqui no nosso país. O nosso objetivo é apresentar sempre temas relevantes, com visões diferentes, sobre o mesmo assunto. E para que nós vamos falar isso todas as vezes antes do debate começar? Para que você construa a sua opinião, para que você sempre construa a sua forma de pensar. O primeiro tema de hoje é o monitoramento de geolocalização dos celulares. Quem defende, como o governador João Dória, diz que é para conferir se as pessoas estão cumprindo mesmo o isolamento social e para impedir o avanço da pandemia. Quem é contra, como o presidente Jair Bolsonaro, diz que é uma invasão de privacidade. Afinal, quem está com a razão? O que é mais importante? A manutenção dos direitos individuais ou a luta contra o coronavírus? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Olá, Augusto. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Monalisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Monalisa. Boa noite, Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. E hoje, quem começa é você, Augusto. Por favor. Vamos lá. Bom, boa noite a todas e todos. Inicialmente, a pergunta feita aqui no debate de hoje, ela insinua um falso dilema, como se não fosse possível conciliar o respeito aos direitos e garantias fundamentais e também o combate à pandemia. Antes de tratar especificamente do tema, eu vou explicar um pouco tecnicamente como é que funciona esse monitoramento que está sendo feito. Ele é feito através da geolocalização. O que é isso? Vamos usar um outro exemplo. Quando você, por exemplo, usa um aplicativo de celular para ver se está trânsito no caminho que você vai pegar. Através do GPS que tem no seu celular, esse aplicativo, então, vai juntando pessoas que estão naquela mesma rua, aparece que está trânsito, ele te manda para um outro caminho. É assim que funciona. Essa tecnologia também de geolocalização que as operadoras e o governo estão usando agora, ao invés de usar o GPS, ela usa a Herbi. O que é a Herbi? São as antenas de celular que são espalhadas por toda a cidade. Juntando várias Herbis, essas empresas conseguem montar aquilo que eles chamam de cerca virtual. Quando muitos usuários de telefone ultrapassam essa cerca virtual, é formado o que eles chamam de mancha de calor. Mancha de calor é igual aglomeração. Ali você percebe que naquele ponto tem uma aglomeração. É essa aglomeração, esse dado da aglomeração, que é repassado para o governo. Primeira informação importante. Esse dado é repassado de um dia para o outro. O que significa? Não há um monitoramento em tempo real. Agora não estão mandando automaticamente dados desses celulares para quem quer que seja. É feita uma compilação de dados. No dia seguinte, então, esse dado é encaminhado para o governo para que o governo possa monitorar. Mais uma vez, já foi dito várias vezes, e é extremamente importante reafirmar, são dados anônimos. Simplesmente é a localização, a geolocalização de um aparelho de telefone celular. Não tem o seu dado, não tem o seu nome, não tem o seu endereço, não tem absolutamente nada. A legislação brasileira entende que dados anônimos, obviamente, por não conterem dados pessoais, eles não têm obstáculo nenhum legal na utilização disso. Inclusive, é o que vem fazendo a Comissão Europeia numa recomendação assinada na semana passada, mais especificamente no dia 8, recomendando que vários países que formam a Comissão Europeia incentivem esse tipo de uso dessa tecnologia justamente para verificar aglomerações. A recomendação da Comissão Europeia vai além. Ela acha que o uso da tecnologia e o uso dos celulares deve se expandir, inclusive para verificar onde doentes passaram para verificar a contaminação da região e outras pessoas que podem, em tese, ter sido contaminadas. Aí sim, possivelmente, já usando dados. Mas para vocês verem como a própria Comissão Europeia, além de incentivar o uso dessa geolocalização, que mais uma vez utiliza dados anônimos nossos, vai além, aumentando essa possibilidade do uso dessa tecnologia. Eu vou finalizar para dizer o seguinte. Defender direitos e garantias fundamentais é uma luta diária. É evidente que, em momentos de exceção, uma pandemia é uma exceção, essa observação, o direito de garantia fundamental, ela deve estar mais presente ainda. É muito preocupante que governos e autoridades se utilizem deste momento delicado para passar uma ou outra medida que venha ferir o nosso direito. Não é o caso dessa medida. Volto a repetir ontem uma expressão que eu usei. Nós não podemos agora ter garantistas de ocasião que, no momento de uma disputa política entre governo federal e governo estadual, vem dizer que esta medida adotada de alguma maneira fere o nosso direito, fere a nossa liberdade, fere ao nosso sigilo. Não fere. Suas primeiras considerações. Caio, por favor. Pois é, o doutor Augusto falou dos garantistas de ocasião, mas esse dilema entre segurança e liberdade, ele acompanha a humanidade há séculos. Um norte moral que nos ajuda a navegar por esse tema foi colocado por um dos pais fundadores da democracia americana, o Benjamin Franklin, ele disse, aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nenhuma coisa nem outra. Coincidentemente, o Franklin era um gênio polivalente, ele era muito eclético, ele era político e cientista. E como faz falta hoje, nós temos políticos realmente comprometidos com a ciência, a verdadeira ciência, aquela que não cria verdades absolutas, que não abandona a dúvida e que não promove, muito menos se submete ao pânico. Então, quando o Franklin fala em liberdade essencial, aí existe uma ideia de gradação nessa liberdade, que como todo direito, o doutor Augusto sabe, não é absoluto. Uma coisa é o cidadão abrir mão consensualmente do sigilo dos seus dados pessoais numa relação comercial privada entre ele, que é o consumidor, e as operadoras de telefone. E eu até consigo admitir excepcionalmente, como colocou o doutor, que o governo tem acesso sim a relatórios genéricos, de geolocalização, de grupos de pessoas anônimas para monitorar a efetividade das políticas de isolamento e, em última análise, aprimorar os serviços públicos. Mas outra coisa é individualizar o monitoramento e passar esse dado para o Estado com a finalidade última de fiscalização para aplicação de multas, de prisões, entre tantas outras ideias absurdas que nós ouvimos nos últimos tempos dos nossos queridos ditadores enrustidos. Aqui, sim, nós temos uma violação da tal liberdade essencial, e é isso que o Franklin não admitia, sacrificar esse direito fundamental por algo menor e passageiro. A pandemia, certamente, ela é transitória. O difícil mesmo, a gente está debatendo há muito tempo isso, é dimensionar o seu impacto. Só que esse impacto, ele depende diretamente da forma como nós vamos enfrentar a pandemia. Para desespero dos especialistas de ocasião, embarcando na sua expressão, doutor, não tem comprovação científica de que uma quarentena radical vai desacelerar significativamente o ritmo de contágio, muito menos reduzir o número de óbitos. E mesmo que a hipótese dessa quarentena seja bem-sucedida, e tomara que seja, a quantidade de vidas poupadas nesses meses pode ser muito menor que as mortes resultantes da queda de renda da população mais vulnerável e do déficit do Estado, que vai perder capacidade de investimento no sistema público de saúde. Todo mundo, isso é uma obviedade, todo mundo quer salvar o maior número de vidas humanas possível. Vale para mim, vale para você, vale para o espectador, mas isso não vai ser possível se a gente abandonar o espírito científico. Se nós tratarmos uma cidade no interior de Santa Catarina, que não tem um caso da nova doença, da mesma forma que a gente trata a cidade de São Paulo, onde estão morrendo as centenas e centenas de pessoas. Então, quando nós limitamos o debate público e vamos atrás das soluções fáceis, imediatas, radicais, para problemas complexos, o que acontece é isso, uma sociedade trancafiada em casa, em pânico, enquanto políticos autoritários e oportunistas se aproveitam do nosso medo para bater a nossa carteira e exercer cada vez mais controle sobre as nossas vidas. Foi o alerta que você fez no final da sua fala, doutor. Mas assim, esse recado já foi dado no século XVIII. Vou repetir a frase, aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nenhuma coisa nem outra. E no nosso caso, essa segurança passageira é só uma promessa sem comprovação científica feita por políticos. Então, quem quiser, que acredite. Augusto, por favor. Bom, primeiro eu vou tratar exclusivamente do tema que está sendo discutido e mais do que isso, do tema, nas suas limitações reais que elas existem agora. O que nós temos de concreto? Dados anônimos sendo utilizados, sendo compartilhados entre operadoras de telefone e o governo. O dia que isso mudar, eu venho aqui e debato outra coisa. Por enquanto, eu vou debater os dados anônimos. Mas a intenção do governador, doutor? Eu acho... Eu não vou dizer... Como é que eu vou debater a intenção do governador? É que foi manifestado em entrevista oficial. Então, eu vou debater uma coisa aqui. Vamos debater uma coisa? Vamos debater, então, a intenção do presidente da República quando, por exemplo, no final do ano passado, ele editou um... Na verdade, ele assinou um decreto, o 10.046. Eu vou ler para vocês aqui uma coisa. Nome completo, data de nascimento, sexo, filiação, naturalidade. Título de eleitores que são no PIS-PASAP. Digitais dos dedos, retira dos olhos e formato da face. O que é isso? Parece um filme? Não, não é um filme. Isso está contido num decreto assinado pelo Bolsonaro que criou o Cadastro Base do Cidadão. Que, hoje em dia, o governo federal tem alguns dados e vai ter todos esses dados que eu listei aqui em pouco tempo para poder compartilhar com os outros estados para formar aquilo que ele chamou do Cadastro Base Cidadão. Isso foi, no momento, através de um decreto, mais uma canetada do presidente, discutido imensamente, criticado por vários especialistas na proteção de dados. Vou além. 6 de fevereiro, agora, pouco mais de um mês, quando o presidente Bolsonaro sancionou a Lei 13.979, que trata especificamente da pandemia, e ele assinou o seguinte artigo. É obrigatório, vamos lá, vou ler de novo, é obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública, federal, estadual, distrital e municipal, de dados, dados essenciais mais a identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. Então, assim, eu não consigo entender, por isso que eu volto aqui, não é politizar, mais uma vez, um tema que não deve ser político. Claramente, o presidente Bolsonaro entrou nessa disputa com o governador Doria porque eles estão num momento de disputa política. mas veja a falta de coerência do governo federal que assina em pouco mais de seis meses duas leis que violam muito mais o nosso direito à intimidade do que esse monitoramento que está sendo feito agora. Por isso que eu volto a falar, são garantistas de ocasião sim. Neste momento, assinaram essa lei não viram problema nenhum. Onde é que estão todas as pessoas, os bloggers, os youtubers, criticando essa posição do governo quando editou essa lei e quando assinou esse decreto que esses sim compartilham dados, dados de identificação essenciais nossos bem diferente do que está sendo agora. Então, vamos parar, gente. Mais uma vez, estamos enfrentando uma pandemia, não é hora de disputa política, é hora de juntos tentarmos de alguma forma atravessar esse momento difícil e não ficar com esse tipo de picuinha política mais uma vez. Caio, tem algo a complementar? Com certeza, né? Eu acho engraçado falar e não politizar o momento fazendo um discurso tão carregado de teor político, doutor. Até porque você sabe muito bem quando você fala que o presidente da República promulgou a lei, essa lei é uma lei que foi votada no Congresso Nacional. Então, pelo menos, vamos tratar de dividir a responsabilidade aí entre os demais poderes. E só para deixar muito claro, eu abordei esse tema ontem, não vou ficar me alongando sobre isso, mas a referida à lei, que é a lei da pandemia, inclusive foi criticada por ser, vamos dizer assim, pelo excesso de antecedência na época que não era tão moda falar isso, antes do Carnaval, antes da gente perceber a dimensão do problema, essa lei ela foi amplamente criticada, mas não por essas, vamos dizer assim, por esses avanços nas liberdades individuais, até porque ela simplesmente faz referências a artigos do Código Penal e para isso, eu falo especificamente como você bem trouxe aqui, e essa é uma distinção fundamental para fazer para o espectador da CNN entre pessoas infectadas ou que estejam com risco de estarem infectadas, e obviamente, você é o especialista em direito penal, você não pode avançar no direito das pessoas, se eu não represento um risco real de infecção, se o Estado não tem como provar isso, não há que se falar em prática ilegal, a não ser que eu esteja na iminência de romper algum isolamento estipulado pelo Estado, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, as pessoas elas não se indignaram simplesmente porque não era intenção do Estado, seja no seu ente federal ou enfim, antes até a declaração do governador de São Paulo nos entes estaduais, de usar esses dados para fins coercitivos, para que você multe o cidadão, para que você aprisione o cidadão, é fundamental você individualizar o dado, ou usar o dado anônimo de forma a promover, vamos dizer assim, a persecução desse indivíduo. É isso que choca, é essa gradação a qual eu me referi na minha primeira fala que parece que você não entendeu, apesar do recado ser muito antigo. Eu entendi, o dia que alguém for votado a gente volta e a gente recute. É óbvio que não é a mesma coisa você usar o dado para fazer um monitoramento da situação, ver quem são as pessoas doentes que passaram por aqui e por ali, isso tudo é legítimo, é uma situação de exceção. Agora, usar esses dados para fins coercitivos e é fundamental fazer essa distinção para o espectador da CNN, senão a gente está comparando alhos e bugalhos. Vai ter a sua participação, Augusto, ou vocês querem ir para o segundo tema? Eu só vou dizer uma seguinte frase, a Advocacia Geral da União se manifestou especificamente sobre esse tema, já que ontem a gente falou do AGU, e qual foi a manifestação dele? Que existe a viabilidade do compartilhamento de dados de forma anônima e agregada, então a própria AGU não viu problema. No dia, que volto a dizer, no dia que a gente ultrapassar essa linha, no dia que esses dados que agora não foram usados para multar, para prender, etc., a gente vem aqui e rediscute, e eu posso falar tudo o que eu acho sobre isso, mas eu vou tratar nesse momento da hipótese que nos é apresentada, que é a não utilização de dados. Você está divergindo comigo no que a gente concorda, doutor, pelo amor de Deus, eu não vejo problema nenhum nos dados anônimos, o problema é justamente esse, deixar isso bem claro para o espectador, identificar o cidadão e, a partir disso, realizar medidas coercitivas que vão de multa à prisão, o que é um verdadeiro absurdo, e ainda bem que o governador de São Paulo retirou isso do debate público. Sim, então vamos para o segundo tema, vocês concordam, debatedores? Vamos lá. Então vamos lá. Com a crise do novo coronavírus, mesmo com as medidas anunciadas pelo governo, os donos de pequenos negócios que buscam crédito em bancos estão tendo o pedido negado, a gente está mostrando isso na nossa programação. De acordo com o sindicato do setor, as medidas econômicas são positivas, mas insuficientes. Um dado para o debate de vocês, 1 milhão e 400 mil micro pequenas e médias empresas poderão ser beneficiadas pelo governo, mas o nosso país tem 6 milhões e 800 mil empresas nessas categorias. Então a pergunta para o debate, o que deve ser feito para salvar essas empresas? Agora começo com o argumento do Caio. Vamos lá, o que a gente pode fazer para salvar essas empresas no Brasil? Em primeiro lugar, eleger políticos melhores que atendam o interesse público e não simplesmente os interesses do serviço público e do próprio governo. A elite política aqui no Brasil, ela criou duas classes de cidadão, o que trabalha no setor privado e o que trabalha no setor público. E aqui, obviamente, eu tenho que fazer uma generalização baseada em valores médios, mas para o setor público, que, claro, é financiado pelo setor privado, os políticos reservaram alguns privilégios especiais. Então, estabilidade do emprego, benefícios previdenciários e salários acima do valor de mercado. Entre os integrantes do setor público, você tem aqueles super privilegiados, a alta cúpula dos poderes executivos, judiciário, legislativo, entre eles, os próprios políticos. Então, a gente está falando de servidores cujos salários ultrapassam 20 mil reais e compõem a maioria dos 1% mais ricos do Brasil. Aí, a gente se pergunta, qual a colaboração dessa casta, vamos chamar assim, para o esforço econômico e fiscal no combate à pandemia? Nenhuma. O mínimo que essa elite tinha que fazer, se tivesse um pingo de moralidade, era cortar na própria carne e reduzir progressivamente os seus vencimentos, pelo menos durante o isolamento. Quem ganha mais, paga mais. E ajudaria muito, porque o maior custo do Estado brasileiro, depois de despesa financeira e previdenciária, é com folha de pagamento. Mas não. A elite, ela prefere viver em estado de perpétua contradição. Ela mantém a sua renda intacta, enquanto proíbe o autônomo de trabalhar e sustentar a sua família. Aliás, eu já citei isso aqui, o jurista Modesto Carvalhosa, ele observou que esse é um novo privilégio do setor público. Ele chama de imunidade financeira ao vírus. Mas não é só isso. Agora, eles estão desenvolvendo também imunidade fiscal. Ontem, numa votação vexatória, vergonhosa, a Câmara, por uma maioria constrangedora de 431 votos, aprovou aquele seguro imposto pro ICMS e pro ISS. Tudo que os estados e municípios deixarem de arrecadar, agora o governo federal vai ter que bancar com o dinheiro dos nossos impostos. E a imprensa tem noticiado isso como se fosse um projeto de socorro aos estados. Não é socorro, isso é arrego aos estados. E foi aprovado por puro oportunismo político, já que esse ano é ano de eleição, ou melhor, de reeleição municipal, porque é nisso que eles pensam. E pior que isso, é só mesmo o presidente da Câmara que decidiu não votar o destaque que destinava 3 bilhões de reais para o combate à pandemia. E por que será que o Brasil perdeu essa verba que seria suficiente para montar mais de 22 mil leitos de UTI ou para comprar 30 mil respiradores? Porque esse dinheiro tinha que sair das campanhas para eleição municipal, ou melhor, de novo, reeleição. Então, só para fechar, desculpa ter me alongado, percebam o quanto é vulnerável o autônomo, o desempregado, o pequeno empresário do setor privado, eles estão passando perrengue para conseguir algumas migalhas do governo. Enquanto isso, a elite recebe em dia, sem desconto, e ainda vai usar dinheiro público para fazer campanha. Ou seja, além de imunidade financeira, além da imunidade fiscal ao vírus, agora tem político que desenvolveu imunidade moral. E a única coisa que explica o egoísmo e a falta de empatia deles com o povo brasileiro é isso, imunidade moral. Augusto, por favor. Tanta informação que eu não sei nem por onde começar, mas eu vou começar respondendo a pergunta. como fazer para ajudar a micro e pequena empresa. O que eu fiz? Qual foi a minha lição de casa? Eu consultei, acredito eu, o maior especialista em micro e pequena empresa do Brasil. Uma pessoa que foi secretária da micro e pequena empresa, é hoje assessor especial do ministro Paulo Guedes tratando bastante deste tema, que é o Guilherme Afife Domingos. E o que o Afife me disse e me deu uma notícia que acho que é uma novidade, não sei nem se já foi divulgada, se eu estiver dando um furo aqui eu vou até pedir aumento, mas o que eu achei bastante interessante, o que pretende o governo fazer e aí vamos dar um sopro de otimismo aqui, principalmente para o micro e pequeno empresário. E o que é o micro e pequeno empresário? Só para vocês entenderem, é aquele que fatura entre até 80 mil reais por ano e até 360 mil reais por ano. Qual é o principal problema desse tipo de empresa? A falta de capital de giro. Ao contrário de empresas maiores que têm uma gordura em caixa para queimar, o micro empreendedor e o pequeno empreendedor não têm essa gordura para queimar, então falta capital de giro, a falta caixa. O governo está numa negociação avançada com a Caixa Econômica Federal para fazer o seguinte, montar uma linha de crédito para fornecer até 50% do faturamento dessas pequenas empresas por três meses, certo? Então, essa micro e pequena empresa terá uma carência de seis meses para iniciar esse pagamento e ela vai poder negociar em até 24 vezes essas parcelas de pagamento. Ainda há alguns ajustes a serem feitos, mas eu acho essa uma iniciativa bastante inteligente, bastante saudável e que vai no ponto específico que dói mais o micro e pequeno empreendedor. Então, quando a gente aqui, principalmente eu, faço críticas quase que diárias à postura do governo federal, até em pautas econômicas, quando eu vejo uma medida como essa sendo negociada já em estado avançado de negociação e que eu entendo no meu ainda limitado conhecimento de economia que é uma medida bastante positiva, a gente tem que vir bem aqui e dizer que realmente é uma medida que merece aplauso. Então, espero que isso passe e que isso vá para frente e que a gente consiga tratar desse problema do microempreendedor. Com relação às outras informações do Caio, Fundo Eleitoral, todas aquelas coisas, eu vou me limitar a dizer que no momento adequado, quando isso for mais pauta do nosso debate, eu vou ter o maior prazer de discutir. Sim, uma informação, então, para esse debate com o que o Caio colocou, no fim da tarde, mais ou menos, nesse horário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre esse socorro aos estados e municípios, muito citado na resposta do Caio, ele disse que toda a repercussão negativa do governo é que o governo estava querendo criar um conflito político federativo, eleitoral, na verdade, que as eleições seriam em 2022. Então, eu já coloco para o Caio e depois esse elemento também, se o Augusto quiser, pode ser repercutido. Tem outros elementos que eu vou colocando na nossa conversa, fatos, elementos são fatos. Caio, por favor. Bom, eu não acho que a minha fala inicial sobre esse tema fugiu do assunto do debate, até porque, em última análise, a gente está falando da mesmíssima coisa, recursos escassos, verbas escassas, verbas públicas. Toda essa dinheirama a qual o doutor Augusto se referiu, ela tem uma origem comum, que é o quê? O seu bolso. Estou falando diretamente com o espectador da CNN. A origem é a mesma, o recurso é escasso. No curto prazo, o governo, seja ele municipal, estadual, federal, ele tem duas formas de fazer frente a essas necessidades econômicas. A primeira é se endividar e a segunda é aumentar impostos. Só que, invariavelmente, no médio prazo, essa dívida se converte em impostos também porque isso é uma responsabilidade pulverizada. Então, é óbvio que a gente não quer ver empresas fechando. O dado do Sebrae fala em 600 mil empresas fechando as portas, cerrando as portas. Tem contas que levam os números atuais de desemprego entre 9,5 e 20 milhões de novos desempregados no Brasil. Então, assim, é uma situação gravíssima. Obviamente, tem que ser destinados recursos, principalmente, para a questão de capital de giro com linha de crédito. Eu já divulguei isso aqui amplamente, só que não adianta. Isso, de certa forma, é enxugar gelo. Se a mentalidade da elite política brasileira for de tratar os cidadãos como se eles fossem separados em duas classes, ou seja, o setor privado e o setor público, é uma pena, é uma pena, doutor, que você não entenda o alcance da minha colocação, porque essa é uma das raízes do problema. Pesquise quanto que o governo federal gasta porcentualmente em folha de pagamento e você vai ver que uma redução de 10% nessa folha teria um impacto gigantesco no orçamento. A gente está falando do quê? De uma PEC de guerra, não é essa a terminologia que a gente está usando? Então, a gente não pode se dar ao luxo de jogar 3 bilhões fora, porque é exatamente isso que a gente está fazendo agora, a gente devia estar destinando isso para salvar vidas humanas. Não é a nossa defesa aqui o tempo todo, não é o nosso denominador comum, afinal de contas, querer salvar vidas humanas, isso só se faz com verba pública, que é um recurso escasso. Então, enquanto a gente não mudar o mindset dessa elite política, que inclusive rejeitou um outro destaque, que falava justamente em promover cortes no setor público só para funcionários que ganhavam mais de 6 mil reais e fazer isso progressivamente, especialmente para aqueles nababos contemporâneos que ganham acima do teto constitucional, que pasme, espectador da CNN, é de 39 mil reais, certo? Mas a gente tem aqui, inclusive, o doutor conhece bem essa realidade, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, todos ganhando acima de 40 mil reais, no caso do Rio de Janeiro, 60 mil reais. Quero ver, já cancelaram o Vale-Peru de Natal do TJ do Rio de Janeiro? 2 mil reais para 15 mil servidores? Quero ver se isso vai ser cancelado. Eu quero ver se foi cancelado o Bolsa Livro no TJ de São Paulo, 5 mil reais para comprar livros, softwares, esse tipo de coisa. É disso que eu estou falando. Então, enquanto a gente não mudar essa mentalidade, enquanto a elite política não olhar com carinho para o setor privado, aí esse país não vai para frente. Sim, só para passar a palavra para o Augusto por causa da divisão de tempo. Vamos lá. Eu concordo, Caio, com você nesse ponto. Eu acho que todo mundo vai ter que cortar na própria carne. O FMI hoje se manifestou dizendo que enfrentaremos, mesmo que essa pandemia num curto espaço de tempo ela se resolva, coisa que infelizmente não vai se resolver, enfrentaremos a maior recessão que o mundo moderno já viu. O problema é grave em todos os países. O PIB vai diminuir de uma série de países. O relato que faz o Fundo Monetário Internacional hoje é extremamente pessimista. Então, é preciso tentar cortar custos, concordo com você, em todos os aspectos, mas assim, eu não gosto desse discurso de só falar mal da classe política como se eles não estivessem fazendo nada. O Estado de São Paulo especificamente tem uma série de projetos de sim, de cortar gastos excepcionais com eventos, com publicidade. Hoje é uma matéria longa na Folha de São Paulo mostrando o que o governo do Estado de São Paulo pretende fazer e outros governos como, por exemplo, até da própria cidade de São Paulo, a Câmara dos Vereadores há vários projetos de cortar salário. Então, aqui não adianta a gente ficar só pegando e falar classe política, elite política, parece que eles não estão fazendo nada. Óbvio que poderiam estar fazendo mais, concordo com você, mas alguma coisa sim já está sendo feita. Eu não gosto dessa linha, e a gente vai divergir aqui em vários momentos sobre isso, de demonização da política, como se só estivessem fazendo coisas ruins. Mas, doutora, a gente começa a fatos. Há iniciativas, mas são fatos, eu estou te falando fatos. Não, você está falando de iniciativas. O que efetivamente a gente tem, vai cortar custos aqui. O governo do estado de São Paulo vai cortar custos aqui. Isso é um fato, cara. Isso é um fato, cara. Não adianta defender. Isso é um fato. Não estou defendendo ninguém. Não adianta defendê-los. Não estou defendendo ninguém. Eu estou contando para você um fato. O governo do estado de São Paulo vai cortar custos. Vários custos. Então, não adianta a gente chegar aqui e sair falando que ninguém faz nada. As pessoas fazem sim. Mas eu não estou falando que ninguém faz nada. Estou fazendo certo. A gente concorda nesse ponto. Eu estou criticando quem faz errado. Ah, tudo bem. E assim, eu acho legítimo você elogiar iniciativas. Mas o que a gente tem no frigir dos ovos é que o parlamento brasileiro se recusa a dar 3 bilhões de reais para a pandemia. A gente tem que eles jogam nas costas do governo federal e estão, portanto, do contribuinte brasileiro uma farra fiscal nos estados em pleno ano eleitoral. É óbvio que eles querem uma carta branca orçamentária para poderem gastar isso governadores e suas bases eleitorais municipais. É óbvio o link entre essas coisas. Caio, o tempo era do Augusto. Sem problema. O tempo era do Augusto. Então, se o Augusto não for complementar, eu quero colocar mais um elemento também. Não precisa complementar. Informação nesse debate. Augusto, você vai complementar? Não, não. Obrigado. Então, sobre o que os políticos não fazem, vamos relembrar recentemente, foi uma proposta, isso para os debatedores, Caio e Augusto, uma proposta do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de corte em todas as esferas de salários de 25%, inclusive os parlamentares, mas essa proposta rapidamente foi rechaçada e negada pelo Judiciário. isso eu coloco já para vocês aí mais um elemento no debate. Augusto e Caio. Não, eu sou, só para complementar, eu sou extremamente favorável a cortes momentâneos, obviamente, de serviços não essenciais do Estado, inclusive os salários do auto-funcionalismo público. Óbvio que você não vai nesse momento querer pensar em cortar salário, por exemplo, de pessoas da área de saúde, pessoas da área de segurança. Isso é impossível se fazer nesse momento. Não podemos fazer. mas, primeiro, cortar os supérfluos, que são muitos dentro do poder público, e, eventualmente, sim, reduzir salários da elite do funcionalismo público, uma redução, ainda que momentânea, para economizar, para ter mais dinheiro para investir no combate à pandemia, é evidente que eu sou favorável. E quero que essas iniciativas repercutam e sejam cada vez mais numerosas. Se governos estaduais estão fazendo isso, cabe também aqui ao Congresso Nacional votar. Se isso foi retirado, tem que ser recolocado em pauta. É necessário, sim. O Brasil precisará de dinheiro cada vez mais para suprir esse rombo na economia que o combate à pandemia vai causar. Então, sou absolutamente favorável às iniciativas nesse ponto. E, complementando a sua informação, Mona Lisa, o destaque não foi colocado em pauta. E, justamente por isso, era um destaque que ia incorporar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, talvez até para conseguir contornar esse óbice da alta cúpula do Judiciário, obviamente, interessada em não reduzir a sua própria renda, o que é lamentável do ponto de vista de empatia. Mas, bom, que bom que a gente concorda pelo menos nisso e a gente tem que ser muito vocal, doutor, em relação aos abusos, porque, de novo, a gente tem dois Brasis. Você tem o Brasil que está se sacrificando, que está perdendo renda e você tem o Brasil que, efetivamente, não abre mão de absolutamente nada. Então, não adianta colocar a pecha de que eu só critico e tal, porque isso não é uma verdade, mas é óbvio que se eu estiver em um ambiente em que essa elite esteja sendo só elogiada, eu tenho que puxar a corda para o outro lado e puxar a orelha dos nossos políticos. Em relação àquela proposta que foi muitas vezes defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que seria uma reedição da CPMF antes da pandemia, isso foi muito dito e bastante criticado. gostariam de entrar sobre esse tema também, Caio e Augusto? Eu peço a palavra para dizer uma coisa que eu já disse aqui, acho que nenhuma medida neste momento que não seja estritamente emergencial deve ser tomada. Você querer resolver uma discussão que vinha sendo travada há meses, como, por exemplo, necessária, absolutamente necessária a reforma tributária que a gente precisa fazer. No meio de uma pandemia você querer incluir mais um imposto, eu acho temerário, eu acho que não é o momento para se tratar de questões que vão perdurar no tempo. acho que a gente tem que tratar nesse momento, volto a dizer, de questões emergenciais. E eu já disse isso aqui várias vezes e cada vez que eu leio a mesma notícia eu fico mais incomodado. Por exemplo, hoje, apenas hoje, os trabalhadores que não têm conta na Caixa e no Banco do Brasil começaram a receber o auxílio emergencial e esse calendário vai até sexta-feira, dia 17. Gente, isso foi sancionado pelo Presidente da República há quase 20 dias. Como é que as pessoas vão começar a receber só no dia 17? Então eu volto a dizer, agora a gente precisa pensar nos mais vulneráveis em medidas emergenciais. Nada que se perdure longamente no tempo como uma proposta, por exemplo, neste momento de um novo imposto ou de uma compensação de imposto. Caio? Eu vou pegar carona no argumento do doutor. Afinal de contas, está até no nome da CPMF, era para ser uma contribuição provisória sobre movimentação financeira que durou anos e anos. Isso mostra a importância da gente não incorrer em retrocessos, da gente estar sempre vigilante. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E é nesse momento que os oportunistas e os ditadores enrustidos, eles tentam de todas as formas ter mais ingerência sobre as nossas vidas e tributar mais o cidadão, enfim, garantindo aí que a máquina estatal continue bem lubrificada. Então eu concordo com o Augusto, não é hora da gente criar tributos. tem tanta coisa que dá para ser feita antes disso, inclusive no setor público de economia de gastos, até porque a gente sabe que quando você tem uma economia em recessão, a pior coisa que você pode fazer é aumentar a carga tributária. Isso incentiva o quê? Informalidade. Isso, de certa forma, ajuda na palperização das empresas, gera ainda mais desemprego, é um efeito cascata. Então, questões complexas como reforma tributária, elas têm que ser discutidas em outro ambiente, especialmente no momento em que tanto ainda pode ser feito em outra coluna, que é a coluna da despesa pública. É aí que tem que ser o foco. Podemos ir para o terceiro tema? Então vamos lá. Hoje à tarde teve aquela reunião que acontece a cada duas semanas com todos os ministros e também o presidente Bolsonaro. No encontro, o presidente afirmou que o comando do governo é dele. O ministro Mandetta estava nessa reunião e ele entrou e saiu calado. Então, a pergunta, como é que as turbulências dessa relação podem afetar o combate à pandemia no nosso país? Quem começa agora é o Augusto. Olha, afetam até o meu dia a dia, porque essa novela, realmente, quantas vezes nós já repetimos e voltamos nesse tema aqui nesse debate, na semana passada, por exemplo. Volto a dizer uma coisa, não é um momento de disputa política, é um momento de serenidade, é um momento de decisões baseadas na ciência, é um momento de tomar decisões concatenadas entre estados e municípios e principalmente entre o presidente e o ministro da saúde. Essa briga deles, essa novela dessa briga deles que se arrasta ao longo do tempo faz um mal enorme a todos nós. Ninguém sai ganhando com isso. Hoje foi um dia especificamente de péssimas notícias, que eu vou tratar um pouquinho nas minhas palavras-sinais. Mas volto a dizer, quem ganha com essa disputa entre o ministro da saúde e o presidente da república? Gera uma insegurança de posicionamento, gera uma insegurança dentro de um governo que já está e um presidente bastante isolado e deixa uma população muitas vezes sem saber o que fazer, sem saber para quem olhar. Eu acho péssimo essa reiterada, reiterada briga entre os dois. Caio, por favor. Eu acho que a gente tem uma questão de momentum aqui, porque se fosse para pedir demissão, para pedir para sair, para regar, o ministro perdeu o timing. Eu já conheci gente muito esperta, gente oportunista, revista até, que soube pular do barco na hora certa. Não foi o caso do ministro se a intenção dele era capitalizar politicamente nesse cargo, o que parece ser o caso, a julgar pelas movimentações políticas que ele fez no seu estado eleitoral. Se ele tivesse pedido para sair na segunda-feira, ele ia acabar se vitimizando, ia sair como herói moral dessa contenda com o presidente da república, com amplo respaldo de setores da mídia, muito mais interessados em desgastar o governo do que fazer jornalismo. Mas, a política é como as nuvens, já dizia um célebre político, e gradualmente, cada hora que você olha para o céu, está de um jeito diferente. E o ministro, ele foi perdendo a sua unanimidade, que foi artificialmente inflada perante a opinião pública. Eu já fico citando aqui vários presidentes americanos, vou citar outro, você pode enganar algumas pessoas o tempo todo ou todas as pessoas durante algum tempo, mas você não consegue enganar todas as pessoas o tempo todo. Foi Lincoln que disse isso. Qual que era a enganação? Qual que era o engodo? Que a gente tinha um ministro anjo num governo de demônios. Só que, como a gente tem tratado disso amplamente aqui no nosso debate, o caráter das pessoas não é binário, as coisas não são simplesmente preto e branco. Você tem aí uma série de matizes. Então, gradualmente, as pessoas foram investigando mais sobre o passado político do ministro, questionando algumas decisões e esse processo fez com que ele perdesse uma parte do respaldo que ele tinha, inclusive, do ponto de vista das manifestações de rede social. Os políticos hoje, eles monitoram muito qual que é a temperatura das redes, para usar um jargão de marketing político. E assim, ele perde, então, um pouco desse timing para fazer uma saída honrosa do governo e agora ele tem a responsabilidade de continuar no barco, senão vai ficar muito feio para ele. Caio, eu preciso aí te interromper por causa do tempo. Minha sugestão, a gente tem um relógio para todo mundo ver, ajudaria bastante. Já fizemos essa sugestão algumas vezes, mas vamos lá. Argumentos finais, Augusto, por favor. Vamos lá. Como eu disse, hoje foi um dia, pelo menos particularmente para mim, de uma leitura de más notícias. Para começar, um estudo novo de Harvard, publicado hoje por vários médicos, um estudo bastante extenso, que certamente ele vai ser objeto de discussão ainda, mas que ele traz um olhar e uma previsão um pouco ruim, de que a gente pode ter que fazer um isolamento que eles chamam de intermitente por vários anos. É óbvio que eu espero que esse estudo de alguma forma se mostre equivocado, porque ele é feito com bases matemáticas, mas o fato é que esse estudo existe e foi feito por cinco médicos altamente respeitados em Harvard. Mais do que isso, nós tivemos a informação hoje que o isolamento caiu na cidade de São Paulo para 50%, ou seja, as pessoas voltaram a desrespeitar o necessário isolamento. Tivemos dois governadores que testaram positivo para a Covid-19 hoje. E tem, por último, a informação de que os principais hospitais de referência aqui da cidade de São Paulo já estão com 70% dos leitos ocupados. Então, eu volto a falar o que eu falei várias vezes hoje. Não é o momento de disputa política. Não é o momento de disputar se a esquerda está certa ou se a direita está errada, porque, volto a dizer, Covid-19, o coronavírus, não tem ideologia nenhuma. É o momento de acreditar na ciência, é o momento de seguir a orientação dos órgãos de classe, é o momento de se unir e tentar vencer essa pandemia da melhor forma. Porque eu não sei mais não abraçar meus amigos, eu não aguento mais não ver minha mãe, eu não aguento mais não poder sair na rua. Então, a gente tem que parar com essa disputa política e tentar resolver essa questão de uma forma que ela deve ser resolvida, que é através do estudo, através da ciência, através da medicina. Esse é o meu recado esperançoso final. Caio, suas considerações finais vão precisar ser menores, por favor. Sem problema nenhum. Até porque eu concordo com a maioria das palavras do Augusto, de fato, o que falta no debate público é justamente o apreço pela ciência. Ouvir vozes plurais de diferentes especialistas, ele trouxe agora esse estudo de Harvard, é um tom alarmista, mas sem conhecer a fundo o estudo, sem ver quais foram as variáveis incorporadas nele, a gente não pode refutá-lo simplesmente porque é a nossa vontade. Tomara que o estudo esteja equivocado. Mas, de novo, a gente discutiu coisas aqui que transcendem muito questões ideológicas e o principal deles é gestão pública e, no que cabe ao Congresso, gestão orçamentária. Então, infelizmente, eu não tenho muito tempo, já abusei do meu tempo antes, mas o ponto é o seguinte, a gente não pode confundir politizar com fazer críticas à administração do nosso dinheiro, são coisas distintas. muito obrigada, Augusto, obrigada, Caio, boa noite a vocês e amanhã tem mais, é isso? É isso. Tomara. Obrigada, gente. E aí, gente,